Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Alice no País das Maravilhas, capítulo 3, uma corrida de comitê e uma longa história. Aquela era com certeza uma turma estranha que se reunia nas margens do lago. Os pássaros com suas plumas arrastando, os animais com o pelo grudado no corpo e todos pingando, irritados e desconfortáveis. A primeira questão era, evidentemente, como se secarem. Eles estavam reunidos em conselho para decidirem sobre isso. E depois de poucos minutos, parecia natural para Alice encontrar-se conversando familiarmente com eles. Como se ela os tivesse conhecido por toda a vida. Na verdade, ela tratava uma longa discussão com o papagaio australiano, que no final tornara-se zangado e falara, Eu sou mais velho que você e devo saber mais. E com isso, Alice não podia concordar sem saber a idade dele. E como o papagaio recusava-se terminantemente a dizer sua idade, nada mais havia a dizer. Finalmente, o rato, que parecia ser a pessoa de maior autoridade entre eles, bradou. Sentem-se, todos vocês, e ouçam-me. Eu vou fazê-los secar. Eles sentaram-se, então, em círculo, com o rato no meio. Alice mantinha seus olhos fixados ansiosamente nele, pois ela tinha certeza que pegaria um resfriado se não secasse logo. Aham! Disse o gato com ar de importante. Vocês estão todos prontos? Essa é a coisa mais seca que eu conheço. Argue! Disse o papagaio com calafrio. Desculpe-me, interferiu o rato carrancudo. Você falou alguma coisa? Eu não, respondeu o papagaio. Pensei que tivesse. Retrocou o rato. Como você está indo, minha querida? Ele continuou virando-se para Alice, enquanto falava. Tão molhada quanto antes, respondeu a menina em um tom melancólico. Isso não está parecendo me secar, afinal. Nesse caso, disse o Dodô solenemente, levantando-se, eu proponho que a assembleia seja suspensa para a adoção imediata de medidas enérgicas. Fale em português, gritou o papagaio. Eu não sei o significado da metade dessas palavras. E mais! Não acredito que você saiba. E o papagaio torceu a cabeça para esconder um sorriso. Alguns dos outros pássaros riram às escondidas, audivelmente. O que eu estava dizendo? Retomou o Dodô em um tom ofendido. É que a melhor coisa para nós secarmos seria uma corrida de comitê. O que é uma corrida de comitê? Perguntou Alice. Não que ela quisesse mesmo saber, mas o Dodô fizeram uma pausa, como se pensasse que alguém deveria falar. E ninguém parecia inclinado a dizer nada. Bem, disse o Dodô, a melhor maneira de explicar isso é fazendo. Primeiro, ele delimitou a pista de corridas com o tipo de círculo. E então, todo o destacamento foi distribuído pela pista, aqui e ali. Não houve o tradicional um, dois, três e já. Mas todos começaram a correr quando queriam e paravam quando queriam. Daí, não era fácil saber quando a corrida terminava. Entretanto, quando eles já estavam correndo há mais ou menos meia hora e já estavam quase secos, o Dodô repentinamente gritou A corrida está acabada. Então, todos se aglomeraram em torno dele, ofegando e perguntando. Mas quem ganhou? Essa pergunta, o Dodô não poderia responder, sem pensar muito, e ficou parado, um bom tempo, com o dedo sobre a testa, enquanto o resto do pessoal ficava em silêncio. Todos ganharam, e todos devem ganhar prêmios. Mas quem dará os prêmios? Um coro de vozes perguntou. Ora, é ela, é claro. Respondeu o Dodô, apontando Alice com o dedo. E já toda a turma rodeava a menina, gritando de maneira confusa. Prêmios, prêmios! Alice não tinha a menor ideia sobre o que fazer, e, em desespero, colocou a mão no bolso e puxou uma caixa de confeitos. E distribuiu as balas, como se fossem prêmios. Deu na conta exata. Um para cada um. Mas ela precisa ganhar um prêmio também, lembrou o rato. É claro, replicou o Dodô solenemente. O que mais você tem no bolso? E se virou para Alice. Apenas um dedal, respondeu a menina tristemente. Dê-me, pediu o Dodô. Então, novamente, eles a rodearam, enquanto o Dodô solenemente a presenteava com o dedal, dizendo, nós gostaríamos que você aceitasse esse elegante dedal. E, ao final desse pequenino discurso, todos o aplaudiram. Alice achou a coisa toda muito absurda, mas eles pareciam tão sérios que ela não ousou rir. E, como não podia pensar em nada para dizer, simplesmente fez uma reverência e apanhou o dedal, parecendo o mais solene possível. A próxima coisa a fazer era comer os confeitos. Isso causou algum barulho e bagunça, pois os pássaros grandes reclamavam que não podiam saborear os seus e os pequenos engasgavam e tinham que levar palmadas nas costas. Entretanto, afinal, todos terminaram e sentaram-se em círculo, pedindo ao rato para lhes contar alguma coisa. Você prometeu nos contar sua história, disse Alice. E por que você odeia G e C? Ela terminou sussurrando, com medo que ele se ofendesse novamente. A minha é uma longa e triste história, disse o rato, virando-se para Alice e suspirando. É uma longa cauda, certamente, replicou Alice, olhando para o rabo do rato com admiração. Mas por que você a chama de triste? Alice continuava confusa sobre isso, enquanto o rato estava falando, pois a história que ele contava era mais ou menos assim. Furioso, diz para o rato que ele conheceu em casa. Vamos logo para o tribunal. Nós dois, eu vou te processar. Pode vir logo. Não vou querer adiar nem um minuto o julgamento. Vai ser agora. Não tenho mesmo nada para fazer esta manhã, disse o rato para o monstro. Este processo, prezado senhor, sem júri ou jurados, vai ser uma grande perda de tempo. Eu serei o júri, eu serei o juiz, respondeu o esperto furioso. Eu vou te julgar agora e agora, vou condená-lo à morte. Você não está prestando atenção, disse o rato para Alice severamente. No que você está pensando? Desculpe, me respondeu Alice humildemente. Você já estava na quinta volta, não é? Eu não, gritou o rato com voz aguda, muito bravo. Você não presta atenção em nós? Um nó? Disse Alice, sempre pronta para ajudar, olhando para todos os lados. Deixe-me ajudar a desfazer este nó. Eu não disse nada desse tipo, disse o rato, levantando-se e andando. Você me insulta falando essas besteiras. Eu não quis dizer isso, suplicava a pobre Alice. Mas você se ofende tão facilmente? O rato apenas rosnou em resposta. Por favor, volte e termine sua história, Alice chamava. E todos os outros juntaram-se em coro. Sim, por favor, conte. Mas o rato apenas balançava a cabeça, impacientemente, e caminhou ainda mais rapidamente. Que pena que ele não queira ficar, suspirou o papagaio. E logo, o rato já estava longe. Uma velha carangueja aproveitou a oportunidade para dizer a sua filha. Ah, minha querida, que isso lhe sirva de lição para que você nunca perca o seu humor. Segure sua língua, mãe, retrucou a jovem carangueja de um jeito meio impertinente. Você acaba com a paciência de qualquer ostra. Eu queria que nossa Diná estivesse aqui, disse Alice em voz alta, dirigindo-se a ninguém em particular. Ela iria logo, logo, trazê-lo de volta. E quem é Diná? Se é que eu posso fazer essa pergunta, interveio o papagaio. Alice replicou ansiosamente, porque ela estava sempre pronta para falar do seu animalzinho de estimação. Diná é nossa gata. Ela é muito boa para pegar ratos. Você nem pode imaginar. Oh, eu queria que você a visse atrás de pássaros. Ela pode comer um passarinho tão rápido quanto olhar para ele. Esse discurso causou uma forte sensação entre o destacamento. Alguns pássaros fugiram. uma velha matraca começou a se agasalhar muito cuidadosamente, observando. Eu realmente preciso ir para casa. O sereno não cai bem para a minha garganta. E uma canária chamou numa voz trêmula seus filhotes. Vamos, meus queridos. Já está na hora de vocês estarem na cama. Com diversos pretextos, todos se foram, deixando Alice sozinha. Eu acho que não deveria ter mencionado Diná. Ela disse em um tom melancólico. Parece que ninguém gosta dela aqui embaixo. E eu tenho certeza que ela é a melhor gata do mundo. Oh, minha querida Diná, eu queria saber se volto a vê-la algum dia. E aqui, a pobre Alice começou a chorar novamente, pois se sentia muito solitária e deprimida. Em pouco tempo, entretanto, ela ouviu o barulho de passos à distante e olhou ao redor impacientemente, meio que esperando que o rato tivesse mudado de ideia e voltado para terminar a história. ouviu o barulho Tchau,